Malta do Aço, como é que é? Hoje é dia de Track Day, estou a caminho do Estoril para mais um Track Day organizado pela CRM. Malta, vocês têm que aderir a isto que isto é muito bacana. O que eu vou tentar fazer com este conteúdo ou com este tema é provar que com um carro, com um setup básico ou com um carro normal ou com poucas coisas, mas conseguimos ir fazer um Track Day, curtir, divertir, sem ter que ter um canhão daqueles supra-sum para andar lá a faca nos dentes a fazer os melhores tempos. Eu posso ir aqui na cadeirinha. Vou com o meu campo, tenho ali cadeirinha de bebê, pois eu tiro lá. Mas não vou desmontar a roda sobre dente, não vou desmontar bancos, não vou tirar som, não vou tirar de nada, o carro vai como está. Ainda vou levar aqui o meu lastro, que é o meu amigujinho, que nunca andou no autódromo, vai ser uma estreia dele também em pista. Aliás, ele só andou no autódromo nos arrancos, nunca andou lá as voltas. Fiquem por aí, eu não vou filmar todo o tempo que lá andar, não é? Porque senão ficamos aqui com um monte de tempo de vídeo, mas vou tentar pôr umas voltas aí, umas coisinhas rápidas, para a malta ver como é que se curte lá, pôr assim as melhores voltas, ou as melhores cenas, para a malta se divertir. Vamos aqui, dois capacetes de abelha, de scooter, a gente gosta de capacetes de scooter. E vamos já lá dar um barrote, olha. Até já! Gás! Pá, meu marcado, vem. É meu marcado. Pá, 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 pá. Pá. Pá, pá, pá. Tchau, tchau. E aí Já estás a mamar? Então agora aqui chegaste? Já estás a mamar? Olha, vamos mostrar aqui à malta que já temos o carro preparadíssimo para o track day. Temos aqui o sub que ainda irá sair vídeo, temos aqui a trotinete da minha filha, temos muitas câmaras, cadeirinha de bebê, temos tudo. Hã, tio? Estamos preparados para o track day. Assim dá mais peso, é para dar pica. Bora eles. Bem, vamos lá fazer uma primeira sessão, que isto a malta fartou-se de bater, atrasou tudo. Foda. E aí só vamos conseguir andar esta, isto atrasa tanto. Só testar o carro, testar travões, ver que bem o carro está a funcionar, não é nada de faca nos dentes, não vamos estragar nada. Espero eu que isto é o carro dia a dia. Vamos só dar uma voltinha. Só para curtir. Pô amigo Gil, tira os óculos para a malta te ver os olhos. Por quê? Não. Vamos andar na boa, só mesmo a curtir o carro. Vá, vamos lá ver. Se o sacozinho funciona bem, vá dar uma voltinha. Quer ser o carro, que ele está frio. Está frio o carro, está frio pneus, está frio tudo. Estás no espírito Gil? Estou, estou, estou. Espera, agora vou continuar, nunca andei nesta pista. Vou conhecer primeiro. Já estávamos a fazer estragos, pronto. Bora, Camp, super da origem. Isto é totalmente diferente. É fixe, não é? Não é isso, é garra, é garra, é estipiza, é outra coisa. Estipiza é outra coisa. Nesta pista estávamos a ver, está andando na estrada do polvo. Festa estávamos a ver, estávamos a ver, estávamos a ver. Passa, não é? Estas fortas? Já estáところ. Fala. Ok, aqui está. Taxa. Aqui é o que se faz no outro, depois de uma reta e é logo, mesmo curva repetida. O recap está indo muito bem. Foda-se. Eu não sei como é que os outros são, mas... Este mano está ali tudo. Estás forte. Este mano está... mesmo a sair de curva e tudo. Parece que tem que... Mas dá muita ruim o copo que tem que jogar. E aí... E aí... É para o respiro de darem-se um ao outro, assim evitam acidentes. Pessoal, às vezes é faca na língua, é f***. Vou experimentar assim. Agora não tenho que trocar mudança nenhuma. Já vou ao fundo. Estás a perceber? Sim, mas... Há bocado fizeste melhor. Menos espacial. Mas por cima não estás a esmalhar muito os termões. Estás cansado, é? Sim. Quando estás logo, já tens de controlar a trajetória. É, não dá. Fica para chegar muito... Senão ficas muito a moia, não é? E saias de... É totalmente diferente. Isto tudo pintado corta, não é? Sim. Se não, pois fica muito desequilibrado o carro. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Encerço. Tá bom, ac männão, pai está no이�as. Vamos lá. Vamos lá, hein, Jean. O globo vai para sim zu 100km! No is't doğru quanto o carro vai. Vamos lá. Vamos lá em torno. Vamos lá. Vamos lá apertando. Vamos lá para melhorar o carro! Vamos lá? Vamos lá para dentro. Vamos lá em torno. A hora que a gente ia passar a isto, foda-se, só arranjo um merda quando um gajo está... Que tal, curtiste? Estou a fixe, meu! O campo está com-me lá lá, porcarazes, meu! E todo montado, meu? Todo montado, tudo, subo... Põe lá a música, põe lá a música para a gente toda a noite... Ai, não é? Já vou poder abrir o vidro... Ah, isto aqui é um forno, meu! Olha lá! Oi! Grande abarrote, meu! O cheiro à embreagem? Embreagem? O cheiro é travão, vejo! É das pastilhas cheirem da Ateja! Não é? O queira? O queira a aeja? É o queira a aeja! Tô o queira a aeja! É, tá licença, kuras! O queira a aeja, dá minhada,osticada! Há, dá, dá, dá! E aeja! Vá, dá, dá! Ah, dá! Olhar aos pães, o ZZ, o freno, é isso mesmo, não, 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 já foste, já foste.